Fala, meus amores, como é que vocês estão? Olha só, nesse vídeo agora a gente trouxe 5 ações que, segundo os analistas, estão descontadas pra você aí comprar em janeiro de 2021. Viramos o ano. Hoje eu vim em 14, você percebeu que eu vim de Brasil, né? Mesa amarela, brusa verde, por quê? Porque eu quero ver você voar. Lembrando, pessoal, que é importante que você estude as empresas, a gente aqui não faz recomendação de compra, esse vídeo é de caráter educativo, tá bom, gente? E vamos colocar as referências embaixo do vídeo pra você. A primeira ação que a gente vai falar é de uma empresa muito conhecida, que é a lojas Renner, pessoal. A Renner, olha só, ela sofreu bastante ano passado, né? Devido aos shoppings estarem fechados, mas, inclusive, eu já passei aí na frente de algumas Renners, eu gosto muito das roupas de lá, e elas estão muito bonitas, estão voltando a crescer. A Renner tem aí 3 marcas, que ela é proprietária, que é a própria marca, né, do grupo Renner, tem aí o Com, que é muito famosa no Sul, que é uma moda jovem, muitos amigos meus falam, e ela tem também artigos de imóveis, que é a Kamikado. Outra empresa, outro segmento da Renner, é a parte que ela tem aí da Realize CFI, que é de crédito, investimento e financiamento. Essa instituição da Lojas Renner trabalha com o cartão saque rápido, aquele cartão, é, cartão Renner, sabe, Catochi? Todo mundo tem, muita gente vai lá comprar na Lojas Renner, e eu compro, você compra coisa da Renner ou, Catochi? Natal, isso, Maria, um presente. Lembrando, a Renner tá listada aí no mais alto nível de segmento, né, que é o novo mercado, ou seja, só final 3, só ações ordinárias, e coloca na tela, Catochi, por favor, menino de ouro, a sigla da Renner, você também pode comprar através do mercado fracionário, meu amor. Segundo os relatórios que a Renner apresentou, né, nesse último ano de 2020, claro que ela sofreu muito impacto com a pandemia, pessoal, porque todo mundo sofreu, todo mundo sentiu, e ela também sentiu, mas se segurou, e para os analistas, e para muitas pessoas, ela é uma loja muito querida, e por isso os analistas estão confiantes para a Renner aí, acham que a Renner está descontada de acordo com o valor patrimonial que ela tem. Coloca na tela, menino de ouro, por favor, para essa turminha maravilhosa, os indicadores fundamentalistas da loja Renner. PL de 26,12, hoje, na data de hoje, a ação tá custando R$41,56, P sobre VP, 6,22, ROE 23,80, e entregou o dividend yield aí, nos últimos 12 meses, de 0,78%. A segunda ação que a gente trouxe para você, meu amor, é a Natura. A Natura, ela vem sendo muito falada, porque ela é uma empresa, coloca aí, por favor, o que significa, e a siga, ESG, pessoal, e esse ano vai ser muito comentado, serão muito comentadas as empresas que têm essas políticas positivas aí com o meio ambiente, enfim, e a Natura, ela foi a primeira marca a criar embalagens com refis, refis. E, além disso, ela prioriza, né, ela faz aí maquiagens, enfim, higiene e maquiagens, né, de produtos de beleza, e prioriza o uso de matérias-primas naturais. Então, muitas pessoas admiram a empresa Natura. Como eu falei, a Natura, ela se destaca pela, né, atuação que ela tem no mercado ambiental, tá, gente? Ela promove programas de comércio justo com a Amazônia. Então, muitas pessoas admiram a Natura e ela foi muito comentada esse ano e os analistas continuam falando dela aí para janeiro de 2021. Só pra você ter ideia, Catochinha, a Natura, eu gosto da Natura também. Olha só, a Natura, ela opera na Argentina, no Chile, na Colômbia, Estados Unidos, França, México e Peru. Natura tem 1,7 milhão de consultoras, 45 lojas próprias, produtos em 3,8 mil farmácias e detalhe, a Natura também está aí no comércio online. Catochinha, esse ano foi um ano digital, não foi? Foi, todo mundo comprou online, foi uma história. Foi uma história e a Natura não ficou fora disso, né, gente? A empresa, no terceiro tri de 2020, apresentou um lucro de 377,7 milhões. No final, só lembrando, pessoal, no final de 2019, a Natura, ela foi incorporada pela holding Natura CEO. Então, ela foi para uma mudança de ticket na bolsa e passou para o novo mercado, que é o mais alto segmento aí da bolsa. Coloca pra gente, por favor, Catochinha, na tela, a sigla da Natura, que hoje é NTCO3. E lembrando, meu amor, que você também pode comprar as ações aí no mercado fracionário, basta você colocar a letra F no final. Vamos colocar pra você, meu amor? Claro, né, Catochinha? A gente traz informações completas aqui, os indicadores da Natura, por favor, menino de ouro, coloque na tela. Na data de hoje, está custando R$ 51,00, o PL da empresa é de menos 0,86,88, PVP de 2,84, LPA, lucro por ação, de menos 0,59, tem um ROE de menos 3,27%, e entregou de dividend yield nos últimos 12 meses 0,25%. Meu amor, antes de eu falar a terceira ação pra você, a gente quer que você faça o quê? Comenta aqui no vídeo se você gosta desse tipo de vídeo, porque é muito importante pra gente que você se sinta em casa, isso aqui é pra você. Então, já dá o like, né, Catochinha? Que é pra dar aquela... Aquele like o quê? Like esperto. Ele like esperto e comenta aqui embaixo no vídeo se você gosta desse tipo de vídeo. E a terceira ação comentada pelos analistas é a famosa bomba de tecnologia aqui no Brasil, na área do varejo, quem é, André? Magazine Luiza. Puta, Magazine Luiza. O negócio que chega rápido em casa, né, André? Ah, comprou, chega em dois dias no máximo. Não sei o que eles fazem, Catochinha. Você compra o negócio lá, pum, chega em casa, é coisa rápida, é uma tecnologia absurda. Ah, Magazine Luiza é uma empresa no setor aí de varejo, né, e também de tecnologia. Aí o André vai falar, AVA, né, todo mundo conhece. André Dias. Magazine Luiza. Fantástico, Luiza Trajano, uma das mulheres mais ricas do Brasil. Coloca a foto da Luiza Trajano pra gente, Catochinha. Mulher admirável, tem que colocar. Gente, mais de 900 lojas físicas, é dona da Netshoes, é dona da Zatini, e da Shoe Stock. E eu não sei mais onde a Magazine Luiza vai parar, porque realmente a empresa é muito consolidada. Além disso, Catochinha, ela não atua só nesse setor, não atua só nesse setor, ela também atua em outro setor, que é o setor de crédito. Ela tem o cartão de crédito dela, que é a Luiza Cred, o seguro Luiza segue, e o consórcio Luiza. O que a Magazine Luiza fez? Você lembra o que aconteceu agora, esse ano passado? A Magazine Luiza fez o quê? Pegou os pequenos e abraçou. Por quê? Muita gente menor, né Catoch? Virou parceiro da Magazine Luiza. A Magazine Luiza, ela vem sempre com uma solução, ela não vem com problema, né Catoch? Não. É aquela empresa que problema pra eles não tem, eles vêm com a solução direto. Desde 2011, a Magazine Luiza atua aí, também no segmento do novo mercado, ou seja, é final 3, ela integra uma das empresas que é melhor de trabalhar, isso é importante, tá gente? Foi eleita e já ganhou duas vezes como a melhor loja aí no setor de varejo. Mesmo com a pandemia, no terceiro tri de 2020, a Magalu, eu trouxe aqui pra vocês, apresentou 215,9 milhões de lucro líquido, teve um aumento em relação ao terceiro tri de 2019, de 69,6% Catoch, mesmo com a pandemia. Menino de ouro, coloca pra gente na tela os indicadores fundamentalistas da Magalu. PL da empresa, incrivelmente de 469,53, PVP de 21,66, LPA, lucro por ação de 0,05, ROE de 4,61% e Dividend Yield entregou aí 0,20%. E aí vem aquela dúvida, né Catoch? Tem muito especialista que fala que a empresa tá caro porque o PL tá, incrivelmente aí, entre aspas, esticado, outros não. Pessoal, eu tenho uma galona carteira e não pretendo tirá-la, você pretende tirar, André Dias? Não. Obrigada pela sua opinião muito importante para nós. Antes da gente falar a quarta ação, que eu também já vou perguntar pro André, que tá aqui do lado, que é aquele dia dele, faz o seguinte, Catoch, põe na descrição do vídeo que o importante é estudar, meu amor. Nós vamos deixar nossa comunidade na faixa pra você ter conteúdo de ações no exterior, ETFs, já começa a olhar investimentos no exterior, pra você ter conteúdo de ações aqui no Brasil, fundos imobiliários, enfim, conteúdos pra iniciantes também, entra lá, é gratuito, quanto mais informação, melhor. Quarta ação indicada pelos especialistas, André Dias, é uma empresa que tem três sílabas, quer chutar qual é? WEG. WEG, né, gente? Quem tem WEG na carteira, não quer vender. E aí, tem uma opinião sua, tá, gente? A gente aqui não dá recomendação, mas a WEG é uma multinacional, atua em vários países, está no setor de motores elétricos, tinta, verniz, durante a pandemia de 2020, se segurou ali, foi a única que ficou positiva. A WEG, pessoal, ela consegue ser uma empresa líder de mercado. O símbolo da WEG, coloca aí pra gente, Catoch, símbolo da WEG. Todo mundo conhece, todo mundo viu, todo mundo sabe. E detalhe que, a WEG está aqui no sul, né, a primeira, né, a sede da WEG está em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Ô, coisa boa. A WEG, ela atua em 34 países, e ela tem 42 fábricas. Portfólio da WEG conta com mais de 460 produtos. WEG também, deixa a sigla pra gente, Catochinho tá aí, WEG 3 também listada aí, no mais alto nível de segmento, mostrando uma boa governança corporativa. deixa pra eles aí no ticket WEG 3, também dá, meu amor, você que quer começar a comprar no mercado fracionário. No terceiro TRI de 2020, a empresa apresentou um lucro, olha só, de 644,2 milhões. Agora é a hora da gente falar alguns indicadores da WEG. Coloca na tela pra gente, Catoch, na data de hoje, a WEG está custando 83 reais, PL 77,74, PVP 14,65, o ROE 18,87%, entregou de dividend yield nos últimos 12 meses 0,56%. Você aí, preste atenção, vem aqui no sininho, né Catoch? Não custa nada, seja bem-vindo, bem-vinda, se inscreve no nosso canal, meu amor, mas ativa o sininho, que é pra você receber os novos vídeos, pra você chegar e ver, e já vir assistir. Pessoal, última empresa que a gente trouxe pra vocês, é uma empresa que os analistas estão falando bastante, e não foi tão comentado assim, mas agora tá sendo, que é a Eneva. A Eneva, ela tá no setor aí de energia, ela possui negócios aí em complementos de geração de energia elétrica, exploração e produção de, essa palavra não é um pouco difícil, olha só, hidrocarbonetos no Brasil. Ela tem aí, no país, 11% de capacidade térmica a gás, tá gente? Eneva também está aí, na melhor, no melhor segmento, na melhor listagem de segmento da bolsa, no novo mercado, coloca pra gente na tela, Catoch, a sigla da Eneva, e você também pode comprar através do mercado fracionário. E agora, vamos aos indicadores, pra você saber esses indicadores, porque isso é importante pra você avaliar as empresas, tá? Então, coloca aí na tela pra gente, Catoch, fazendo favor os dados indicadores da Eneva. hoje está custando R$ 61,30, PL 28,39, PVP de 2,68, ROE 9,43 e não pagou dividendo nos últimos 12 meses. Pessoal, calma, os analistas estão falando, é porque eles sabem que esses dados podem mudar, tá bom gente? Então sempre estuda com calma as empresas, inclusive comenta aqui embaixo com a gente nesse vídeo, se você quer que a gente te explique melhor sobre os indicadores, sobre algum indicador, o que é PL, enfim, coloca aqui pra gente, que a gente está aqui pra te ajudar, comenta aqui no vídeo embaixo. E é isso meus amores, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, voa Brasil, eu sempre falo isso, vamos começar com o pé direito, investe, pra cima, tá aí na descrição do vídeo, o link das recomendações dos analistas. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, fiquem com Deus, voa Brasil, e até o próximo vídeo. Beijo de luz.